Salve galera que curte o canal Detecturinos e Pedras Preciosas, hoje nós vamos detectar aqui na praia, perto da onda galera, joga vôlei pessoal Beep beep, beep beep Primeiro achado do dia é um pedaço de ferro, galera. Primeiro achado do dia. Primeiro achado do dia. Primeiro achado do dia é um lacre. Primeiro achado do dia. Primeiro achado do dia. Primeiro achado do dia.